o aluno encontra portas fechadas por conta do adiamento do enem mais de 271 mil candidatos tiveram nem adiado por conta das ocupações eles falam eles falaram eles falaram as provas eles farão meu Deus do céu eles farão as provas no dia 3 e 4 dezembro mudanças de última hora fizeram que muitos alunos do Brasil pelo Brasil encontrasse fechadas portas fechadas nos locais onde estão os maconheiros drogados assassinos jovens adolescentes com intitulação dos universitários maconheiros e pela manhã do Ministério da Educação incluiu 49 locais de endereços que serão afetados pelo adiamento da prova e contra as ocupações pelos maconheiros de acordo com o INEP até 10 e 40 novos endereços foram incluídos 31 31 mil 918 alunos passaram a ter o ENEM adiado em todo ao todo por enquanto são 444 lugares 271 mil 918 candidatos afetados pelos maconheiros eles serão eles farão a prova nos dias 3 e 4 dezembro pelos maconheiros agora vamos ver os comentários dos maconheiros não tem